Fala galerinha! Bem gente, antes de tudo já gostaria de pedir ai pra vocês deixar o like e já se inscrever no canal e ativar o sininho Meninos, assim como vocês já conhecem esse daqui seria o painel inicial da sala de aula de vocês essa sala de aula aqui eu que criei, ela não condiz com a realidade é uma sala de aula que eu criei no meu e-mail pessoal só pra gravar tutorial aí pra vocês e para os alunos enfim, tá bom? então, é... eu reparti esses tutoriais em vários vídeos pra ficar mais fácil pra vocês localizarem depois alguma informação, por exemplo ah Cristiano, como criar uma questão discursiva ah Cristiano, como criar uma questão de múltipla escolha e vocês vão ter que ficar com um vídeo longo, tendo que voltar e procurar essas partes dentro do vídeo então eu dividi o vídeo em vários vídeos menores enfim, entrando na sala de aula de vocês vai estar mais ou menos um painel parecido com esse daqui certo? vocês vão escolher a turma que vocês querem criar atividade ou a série no caso eu vou nessa turma fictícia aqui clicando na turma fictícia vocês vão clicar aqui em atividades aqui dentro desse painel de atividades, né? nós temos aqui, né? nós criamos lá na nossa sala de aula lá, real nós temos, né? as disciplinas é separada por tópicos, né? então nós vamos clicar aqui em criar atividade tá? gente prestem atenção porque alguns momentos são assim fundamental para que tudo dê certo no final qualquer passo que vocês fizerem diferente no final vai dar errado nesse criar atividade você deve criar uma atividade com teste certo? clicar nessa opção aqui observe-se no computador de vocês vai ser a segunda opção quem está fazendo pelo celular e tal né? observar em qual em qual enfim em qual ordem vai aparecer as opções para vocês mas é criar atividade com teste tá bom? clicando aqui, gente é... existe algumas coisas que são fundamentais e outras que são assim irrelevantes por exemplo, o título é facultativo fica a critério dos senhores o título que vocês quiserem por exemplo, a atividade é igual a gente está criando atividade lá normalmente atividade aqui enfim, aqui as instruções também é facultativo, né? vocês podem seguir aquele mesmo modelo que vocês estão fazendo né? lá na sala de aula virtual quando vocês vão anexar o arquivo em Word tá? agora as coisas que eu acho fundamental é isso daqui ó a série aqui você consegue selecionar mais de uma turma igual por exemplo se você vai criar essa atividade né? aqui no caso meu está quarto ano e eu vou usar em outras turmas eu tenho mais de uma turma do quarto ano eu posso selecionar aqui tá vendo? vou usar nessas duas turmas que eu tenho aqui de quarto ano tá? igual no caso da Tati que tem três oitavos anos ela pode marcar os três oitavos anos se a atividade não é possível para as três turmas dela tá bom? então aqui vocês selecionam as turmas que vocês irão usar se você tem duas turmas da mesma série essa atividade vai servir para essas duas turmas então vocês podem selecionar aqui tá bom? outra coisa que eu acho importante é aqui na parte nessa aba de pontos né? como nós não estamos atribuindo ponto ainda ou se vocês não sei se vocês já estiverem atribuindo é importante já preencher esse campo depois se você não preencher esse campo depois você não vai ter dificuldade por exemplo aqui eu coloco 100 nota como não estou atribuindo nota a essas atividades se você deixar esse campo sem preencher ele vai automaticamente com esse 100 inicial que vocês viram ali é... e o problema daquilo é que quando o aluno devolver a atividade para vocês e vocês corrigirem né? não vai ser considerado corrigido até você atribuir uma nota tá bom? então é importante que vocês se vocês não estiverem atribuindo nota essa atividade você já marca esse campo aqui sem nota a data de entrega é irrelevante você escolhe a data o tópico é aqui onde nós selecionamos a disciplina por exemplo aí para o Ronaldo vai ser educação física e assim sucessivamente né? para o Edu ali o inglês é assim sucessivamente é aqui no tópico que a gente escolhe a disciplina certo? aí já cai lá dentro da disciplina que a gente quer tá bom? e o mais importante dessa parte é isso daqui ó tá? aqui... esse é o modelo tá bom? aqui você cria um formulário tá? clicando aqui nós vamos ser direcionados para o nosso formulário que é a atividade que é a estrutura da atividade né? que é a estrutura que os meninos acham mais fácil tá bom? vou clicar aqui tá? e aqui meus senhores é onde nós trabalharemos a nossa atividade é aqui que nós vamos montar a atividade montar as questões tá? montar todo o layout aí que os meninos irão tá acessando para responder as questões para responder as atividades tá bom? esse primeiro vídeo vai ficando por aqui então o primordial desse vídeo é destacar essa aba aqui né? para que vocês...